Fala galera, aqui quem fala é o Fê no Baracá treinando mais um vlog Junto com o moço, over Junto com o moço, tutu Diz oi, 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 oi 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 Bom galera, eu vou subir esse vlog aqui é sobre coisas especiais que eu vou gravar e que eu estou processando em ganhar de Natal Galera, é só uma É um Playstation 4 É, galera Vou até fazer vídeo por isso Então, galera, esse foi o vlog, foi bem rapidinho Espero que tenham gostado do vlog do vídeo Então, falou Tchau Tchau